Hoje bateu uma tristeza em mim Logo depois que eu me acordei Uma dor no peito Eu não sei Por que Tive um sonho Com você E assustado Eu acordei Você dizia que iria Me deixar, me deixar, me deixar, me deixar Me abandonar pra mais lugar Mas me vê Que não estava aguentando Me olhar, me olhar, me olhar, me olhar Que o amor que sentia Morreu Que o amor que sentia Morreu Ah, 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 foi um sonho Diga que não vai fazer Isso comigo Isso comigo Você sabia que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais Ser seu amigo Você dizia que iria me deixar, me deixar, me deixar, me deixar, me deixar, me abandonar pra mais lugar Mas me ver E não estava aguentando Me olhar, 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 que o amor que sentia, morreu Que o amor que sentia morreu Ah, 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 foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo